Boa noite, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória, mas antes de estarmos meditando na palavra desta noite, eu convido a você juntamente com sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para que todas as vezes que entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha participar juntamente conosco, não esqueça de deixar o seu joinha para fortalecer o canal e o seu pedido de oração e crer que palavra mais oração, o resultado é vitória. Vamos meditar na palavra desta noite. Lucas capítulo 6, versículo de número 6 E aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, e os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado para que acharem de que o acusar. Mas ele conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e fica em pé no meio, e levantando-se ele ficou em pé. Então Jesus lhe disse, uma coisa vus hei de perguntar, é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem, estende a mão, e ele assim fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra, e ficaram cheios de furor, uns com os outros, conferenciavam-os sobre o que fariam a Jesus. Estende a tua mão, vem para o meio e estende a tua mão. A Bíblia está relatando a história de um homem que tinha uma das suas mãos mirradas, a mão direita daquele homem era mirrada, era uma mão leprosa. Há quem diga que aquele homem, com vergonha de sua enfermidade, por ter a mão direita mirrada, ele escondia a sua mão para que ninguém pudesse, para que alguém não pudesse visualizar a imperfeição que estava em sua mão. Ou seja, ele tentava ocultar o seu problema. Ele tinha vergonha de expor a situação dificultosa em que ele estava enfrentando. Mas a Bíblia diz que naquele dia, Jesus entrou na sinagoga. Era um dia de sábado. Aquele homem estava no meio, aquele homem vivia pelos cantos. Ele não estava no meio, ele estava no canto. Então, a verdade é que Jesus, sabendo o que os fariseus pensavam, procurando uma ocasião para acusar a Jesus, ao invés de se alegrar em procurar uma forma de dar a vitória àquele homem, eles procuravam formas de acusar a Jesus. Mas Jesus, conhecendo a dureza do coração daqueles homens, Jesus não estava preocupado com isso. Mas Jesus estava ali para cumprir e fazer o que deveria ser feito. E naquele instante, o Senhor olha para o homem que ninguém estava olhando. O Senhor fita os olhos em alguém que ninguém dava a mínima para ele. Jesus olha para alguém que, na ótica humana, era rejeitado, era desprezado, era esquecido por todos. E quando Jesus olha para aquele homem, o Senhor diz assim a ele, fica de pé. Em outras palavras, Jesus disse, levanta-te. Quando aquele homem se levanta, Jesus disse, agora vem para o meio. Ou seja, a vontade de Deus é que nós estejamos no meio, no centro da vontade de Deus, no centro da direção de Deus. Não adianta ficar pelos cantos escondidos. Não adianta ficar pelos cantos tentando esconder o teu problema. A tua dor, a tua diversidade, a tuas angústias. O Deus da Bíblia marcou esta noite para te dizer, é hora de se levantar e vir para o meio. É hora de se erguer diante desta tempestade. É hora de se colocar de pé diante deste gigante e enfrentá-lo e ter vitórias. É hora de se levantar para enfrentar as acusações do vil tentador. É hora de se colocar de pé no meio da luta, no meio do deserto. Enfrentar frente a frente este problema e ter vitórias sobre eles. Levanta-te. O Deus da Bíblia está falando com você, através da palavra desta noite, dizendo, é momento de você se colocar de pé. Não se conforme com este problema, com esta situação que você está enfrentando. Não se curve diante de tudo isso que você está enfrentando. É hora de se colocar de pé. É hora de se posicionar para enfrentar e ter vitória. É hora de se erguer diante da diversidade e lutar com as armas que Deus te deu. Levanta-te. E não apenas se levanta, mas vem para o meio. Deus deu uma ordem. Jesus deu uma ordem àquele homem, dizendo, vem para o meio. Vem para o centro da minha vontade. Faça o que Deus está falando para você fazer. Siga a direção de Deus. Não importa o tamanho da luta, o tamanho do problema, o tamanho da dor, o tamanho da enfermidade. Não importa o que você está enfrentando. Deus está dizendo para você, por intermédio da palavra, que é profecia de Deus para a tua vida nesta noite. Manda-te dizer, levanta e vem para o meio. Sai do canto. Sai do escanteio. Não é hora de ficar se isolando. O inimigo está tentando isolar você para te tornar uma presa fácil para ele tragar. Não é hora de você se esconder, tentando ocultar-se diante de Deus. Ou fugir do teu chamado. Ou fugir da responsabilidade a qual Deus a você confiou. Levanta-te e vem para o meio. Aí o milagre vai acontecer. Aí a porta vai se abrir. Aí a vitória vai chegar. Quando aquele homem se levantou e foi para o meio, Jesus disse a ele, estende a tua mão. Ou seja, apresenta para todos ver o que eu estou fazendo. Quando aquele homem estendeu a sua mão, a Bíblia diz que a mão estava restituída. O milagre havia acontecido. Foi notório na presença de todos. A Bíblia diz que certa feita os discípulos perguntando a Jesus como eles deveriam orar. O Senhor disse, entra no teu quarto. Fecha a tua porta. E ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Ou seja, nós clamamos no secreto, buscamos no secreto. Às vezes choramos, gememos no secreto. Mas a provisão de Deus, a vitória que Ele vai lhe entregar, não vai ser no secreto. Vai ser publicamente. Vai ser notório o que Deus tem a fazer na tua história e na tua vida. Esta provação vai passar. Esta angústia vai ter que bater em retirada. Esta fraqueza vai embora. Esta tristeza vai embora. Porque a presença de Deus te envolve agora com poder extraordinário. Te levantando, te sustentando, te trazendo para o meio e fazendo concretizar. O milagre que você tanto espera da parte de Deus. Vamos orar agora. É momento de falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, é o Senhor que direciona a nossa vida, a nossa história. É o Senhor que controla os nossos passos. Meu Deus e meu Pai, ajuda-nos a prosseguir no centro da tua vontade. Ó meu Deus, neste momento nós entramos, ó Deus, no mais íntimo da tua presença e da tua graça. Senhor, vai fortalecendo este homem e esta mulher agora, que está neste momento de fé e de oração. Ó Deus da Bíblia, nós depositamos a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, toda a obra diabólica, todo o poder das trevas. Eu repreendo agora todo espírito maligno, todos os demônios que têm tentado oprimir esta mulher. Que têm tentado escravizar a vida desta mulher. Eu te repreendo agora, todos os espíritos malignos, todas as potestades e principados, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Que Deus venha restituir sobre a tua vida, vida com abundância. Que Deus venha restituir a presença de Deus. O poder de Deus sobre a tua vida. Que todo o mal que foi lançado contra a tua casa, a tua família, o teu casamento, a tua finança, a tua saúde, caia por terra agora. Seja anulada toda a palavra de maldição e de destruição familiar. Em o nome do Deus da Bíblia, eu ministro bênçãos de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre as tuas posses. Que Deus venha ungir a tua cabeça, abençoar as tuas mãos e aonde colocar a planta dos teus pés, você venha tomar como herança. Receba as bênçãos de Deus. Seja fortalecido no Senhor. Seja liberto agora. Seja curado agora. Toma posse da tua bênção. Toma posse da tua vitória. E crer somente que o milagre de Deus já acontece agora, na tua vida. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama. E não se esqueça que palavra mais oração, o resultado é vitória. Que Deus lhe abençoe e até o próximo momento de fé, na presença do Deus da Bíblia.